Então, filma, tira print, faz alguma coisa, cara. Oh, tá perdendo sangue? Ela tá gravando ainda? Vou pegar aqui o coiso. Eu vou lá fazer o moço, falou a manhã, tá? Falou. 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 Usar disconnected from your channel. Uh. 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 Também vou dar uma save aqui. User disconnected from your channel. Uh. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.